O Ministério Público deu um puxão de orelha em prefeitos do interior e recomendou medidas para conter o avanço da Covid-19. Flúvia Murim, que é superintendente de Vigilância em Saúde, está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Holóres. Boa tarde a todos. Bom, esse puxão de orelha do Ministério Público já vinha sendo motivo também de questionamento de vocês em relação ao comportamento de muitos prefeitos, né? É, exato. A gente já vem, Holóres, dentro do mês de março, com uma nota de recomendação. Inclusive, essa nota de recomendação foi baseada numa nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, que deixa bem claro em que situações deve-se manter o uso de máscara e quais pessoas devem manter o uso contínuo de máscara. Baseado nessa nota, fizemos essa nota e emitimos para todo o Estado, para que servisse como diretriz e base para a tomada de decisão por parte dos gestores municipais. Agora, diante disso, né? Diante da recomendação do Ministério Público e do que vocês já vinham recomendando, a orientação qual é para os prefeitos? Bom, a orientação é que, em algumas situações, como locais com grandes aglomerações, aonde não é possível manter o distanciamento, né? De pelo menos um metro, seja recomendado, fortemente recomendado o uso de máscaras. As pessoas tenham essa orientação por parte dos gestores municipais. A gente está fazendo essa orientação enquanto Secretaria de Estado da Saúde. E outro ponto importantíssimo, Luares, que a gente não pode deixar de falar, a importância de manter atualizado o cartão vacinal contra a Covid. Nós estamos aí com mais de 2 milhões de goianos que nem a dose de reforço receberam ainda. Então, é preciso, além do uso de máscara, que é importante nesse momento de alta transmissão, mas também é importantíssimo atualizar o cartão vacinal. Agora, esses prefeitos têm incentivado a vacina no interior? Inclusive, eu estou chegando de viagem, né? Estava em Aruanã, a gente estava justamente trabalhando isso com algumas populações no interior do Estado. A gente tem, sim, municípios que têm trabalhado com unidades volantes, aberturas finais de semana. Não é algo generalizado, a gente espera que seja generalizado, mas nós temos, sim, gestores municipais que, com muita responsabilidade, estão trazendo, facilitando o acesso à vacinação. Mas isso precisa acontecer de uma forma, como eu falei, generalizada em todo o Estado. Muitas pessoas estão deixando de ir ao posto de vacinação. Infelizmente, é algo que a gente vai ter que fazer, levar a vacina mais próxima dessas pessoas para que elas se vacinem. A gente viveu isso agora, né? Como eu falei, estou chegando de viagem do interior, e a gente viu isso. Quando você leva, às vezes, a vacina mais perto, as pessoas acabam se vacinando, porque está ali do lado da casa. A gente sabe que o ideal é que cada cidadão tenha a responsabilidade de procurar a vacinação. Mas, se a gente está querendo melhorar a cobertura, eu tenho que facilitar ainda mais esse acesso. Então, é isso que a Fluva está dizendo, né? Prefeitos do interior, leve lá, tem a Feira Livre, tem a Porta da Escola, tem vários mecanismos de levar. Às vezes, a pessoa fica com preguiça por um motivo ou outro, não vai até o posto, né? Então, é que o posto vai, que o vacinador vá até a região, marca na igreja, pede ajuda para padre, pastor, pede ajuda para quem possa, diretor de escola e tudo mais, né? Agora, a situação em Goiás, como é que está hoje, Fluvia? Bom, a situação, a gente está, né? Esse aumento de casos, ele vem acontecendo aí há mais de quatro semanas. A curva hoje mostra uma certa estabilização nesse pico. A gente vai ter que esperar mais uma, duas semanas para a gente verificar e confirmar se realmente é uma estabilização para, posteriormente, vir essa queda. Na onda de Ômicron, que nós tivemos em janeiro e fevereiro, a curva demorou cerca de quatro a cinco semanas para começar a cair. Nós estamos aí na nossa quinta semana de subida. Então, a gente está monitorando. Mas isso não quer dizer que a Covid deixou de acontecer. Ela continua com transmissão alta, positividade alta e todos os cuidados existentes e que todos sabem, precisam ser colocados em prática. Muita gente gripada nessa época, resfriada nessa época e muitas pessoas podem estar com Covid e achando que está com resfriado simples, né? Por isso, a gente tem incentivado, Luares, a todos os gestores municipais, a ampliar testagem. O Estado adquiriu testes, né? Nós tivemos essa... Nós temos um estoque considerável. É possível ofertar para todo mundo que quiser testes de forma gratuita e nós temos incentivado os gestores municipais a ampliar a testagem. A gente precisa ter certeza do que está acontecendo e as pessoas precisam saber se elas estão com Covid ou não para tomarem os maiores cuidados, né? Sabendo que está com Covid, a pessoa acaba tendo mais cuidado, ficando mais isolada, né? Tendo mais cuidado no uso de máscara e isso diminui a transmissão. Agora, vocês têm ideia de qual o perfil de idade dessas pessoas que estão deixando de tomar dose de reforço ou segunda dose? Jovens, viu, Luares? Infelizmente. Na faixa etária dos doses, a gente tem tido uma boa resposta, mas nos mais jovens a resposta não tem sido satisfatória. E aí eu vou te dar um exemplo. Crianças de 5 a 11 anos, nós não conseguimos vacinar com primeira dose, nem 50% ainda. Pois é, quero agradecer a Fluvi. Fico alerta, né? Você jovem, né? Quem mais se expõe, quem mais vai para a balada, quem mais sai aí curtindo a vida doidado é a pessoa, né? O perfil que está deixando de tomar a dose de reforço ou tomar a segunda dose. Fluvia Amorim, voltando aí de viagem ao interior, né? Falando com a gente a respeito dessa situação. Fluvia, muito obrigado aqui pela participação. Bom retorno para você. Obrigada a você. Bom retorno para você.